Bom dia, classe. Eu sou o professor Benjamin Arrola. Silêncio. Silêncio. Cala a boca! Pois bem, classe. Como eu ia dizendo, eu sou o professor Benjamin. Espero que todos tenhamos um anulativo com muito aprendizado, muito estudo e fiquem sabendo que eu não tolero conversia paralelamente na aula, hein? Nem muito menos padernagem! Abram todos a apostila na página 125 e vamos começar a aula! Eu, Feito, se liga no desenho que eu fiz do professor. Professor Minhoca! Professor Minhoca! Ué! Cuidado com o que fala! Sou teu professor! Tenho autoridade pra mandar pra sala do diretor! Algazarra não tolero! Posso te dar nota zero! Fui só parte do conselho! Tu só passa quando eu quero! Joga Roblox! Só se eu deixar! Tenho o poder de confiscar teu celular! Escolho onde o passeio vai ser! Rolando Tietê! Caio sem querer! A zebra aí no banheiro eu tenho que autorizar! Posso te deixar na sala até se cagar! Ué, Elyton! Já que você se acha o espertinho, vem aqui! Sim, sim! Vem aqui! Vem aqui na frente! Quero ver você resolver esse problema de matemática! Vem aqui! Ha! Agora eu quero ver quem é o espertinho! Vem, Elyton! Vamos lá! Eu quero ver! Ha! 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 Ele jamais vai conseguir! Essa equação é de nível muito superior para esse cérebrozinho de ameba! Irá passar vergonha na frente de toda a classe! E assim, colocar ele em seu lugar de aluno! Ha! 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 Terminei! O quê? Quatro? Hora... Impossível! Ele acertou! Impossível talvez para alguém com intelecto inferior como o seu, Professor Minhoca! Mas para mim, que sou mestre das colas, isso é meu na chupeta. Para que serve estudar filosofia é uma bosta, é só entrar no Google que tem todas as respostas. Eu pergunto para a Siri e ela vai responder, qual é o professor mais chato do mundo? Olha, eu vou ser! Ninguém vai com a tua cara, professor minhoca, puxam o teu saco só pra ganhar nota. Ninguém vai com a tua cara, professor minhoca, puxam o teu saco só pra ganhar nota. Professor minhoca, só pra ganhar nota. Tarefa em um final, te mando aqui uma ova, fico só no videogame, tu corrige prova. E corrige mal, por isso pouco recebe, eu copio da net e tu nem percebe. Tu precisa ir num oculista pra trocar lente, todo mundo cola bem na tua frente. Gravei tua aula, toda noite eu boto pra tocar, é tão chata que eu uso quando eu quero cochilar. Você se acha um malandrinho, né, Wellington? Mas não passa de um moleque burro que devia estar num obral. Ah, nunca vai chegar no meu intelecto superior. Então, eu te desafio pra um desafio de conhecimentos gerais. O Casqueirinha vai ler as perguntas pra gente e se eu ganhar, você vai me passar de ano sem eu precisar fazer mais nenhuma prova. Pô, Pimi, eu tenho mais o que fazer. Eu não vou ficar me sujeitando a fazer um quiz com alguém com o QI tão inferior. O que foi? Tá com medinho, professor Minhoca? Ah, então se eu ganhar, você vai ser expulso dessa escola. Combinado! Ó, já é o seguinte, família. Vou fazer as perguntinhas aqui, tá ligado? Ó, errou, passou pro próximo feito. Você vai acertar, ganhou. É o certo pelo certo. Eu vou adorar te expulsar dessa escola. Isso é o que veremos? Primeira pergunta vai pro Wellington, certo, família? Ó, em que ano foi inventado o radinho? Em 1887, Heinrich Rudolf Herbst inventou as ondas de rádio. Ah, sorte de principiante. Ora, rádio, todo mundo sabe essa. Vai, Carlinhos, digo, Casqueirinho, manda a minha. Ô, Tia, calma aí, gurizão. Só pra deixar claro aqui, ó, preto no branco, tava certa a resposta do Wellington aí, certo, família? Ó, agora vamos pra próxima, que essa aqui é muito fácil, até acho que ratearam aí de botar essa pergunta aqui, certo? Ó, o que que acontece no episódio 364 do Naruto Shippuden? É o Naruto normal, tá ligado? É o Shippuden, família. Esse é aquele desenho do molusco. Que nome do molusco? Ora, mas o que que isso tem de relevância? Ô, derrapaste na curva, minhoca. Tempo esgotado. Wellington. Acho que tem que dar. Todo mundo sabe que no episódio 364 de Naruto Shippuden, intitulado Laços Inquebráveis, Neiji se sacrifica pra salvar o Naruto e a Hinata. Ora, agora eu vou saber de Renata. Hinata! Ou certa resposta mesmo, o Wellington jantou o professor, filho. Renata, pra mim é miojo. Ganhei. Ora, moleque maldito. Tudo bem. Trato é trato. Mas o que é isso? Você tinha cola da resposta? Tu tem um ano pela frente, não devia ter feito isso. Vou botar na detenção, vai perder todos os compromissos. Final do ano, vou deixar de recuperação. Escutando meu sermão durante todo o verão. Pena que não pode mais botar o chapéu e deixar isolado. Acho triste também que a palmatória tenha acabado. Tô brincando, sou bonzinho. Hoje é trabalho em dupla, tu vê. Só que a dupla, eu que vou escolher. Tô na mãe do Wellington, a senhora tá no yoga. Desculpa incomodar, mas achou que o seu filho tá usando droga. Tá usando droga. Sim, sim, sim. Eu entendo. É, eu peço perdão por desalinhar os chakras da senhora. Ah, você tá vindo agora? Tudo bem, então. Até daqui a pouco. Um abraço. Cadê esse moleque? Ai, eu sabia que tava usando droga. Só podia estar usando droga pra ser tão idiota. Cadê esse moleque? Professor Benjamim. Dona mãe do Wellington. Que milagre aparecer por aqui. Eu vim trazer essa humilde nota zero do seu filho pra senhora. Não gostaria de ir lá em casa molhar biscoito? Ora, se não for muito em como. De maneira alguma. Vamos lá. A senhora primeiro. Vem cá. Ô, filho. Professor Minhoca vai botar minhoca na sua mãe. Não! Não! A CIDADE NO BRASIL